E neste final de semana tem exposição internacional de cães em Goiânia. A exposição acontece neste sábado na sede do Goiás, na Serrinha, e conta com cerca de 130 animais de 50 diferentes raças. Cães que chamam a atenção pela beleza, embora não seja esse o maior objetivo do evento. O motivo de se fazer, de se promover a exposição, é melhoria racial dos cães. Os criadores procuram, em outros criadores da mesma raça, cães que complementam a sua criação. Para participar, o cachorro precisa ter pedigree e estar com a vacinação em dia. Este, da raça Whippet, é um cão corredor. Essa raça atinge até 62 km por hora. É uma raça bem veloz, é um cachorro que foi desenvolvido para a corrida, especialmente para a captura de lebre, que é um tipo de coelho que corre em grande velocidade. Olha esse cara aqui, a raça dele é um Terra Nova. Explica para mim em que esse cão é bom de verdade. Cara, esse cachorro acabou de chegar da Eslováquia. É um cachorro que fez campanha na Europa, ganhou muito e veio para cá fazer campanha aqui agora no Brasil. É um cão que fazia resgate, a raça dele é própria para isso? A raça é para isso, a raça é feita para resgate de gente, resgate de seres humanos e eles até pulam de helicóptero. Pode ser em terra, pode ser em água? Na água, principalmente na água.